Oi meus amigos, bom dia, boa noite, meus amigos e eu aqui na roça andando aqui no meio das pocãs, laranja, manga e um monte de coisa aqui que eu nem sei o que eu tô todo perdido aqui, o vento tem que aguentar eu vim aqui buscar um arlenha pra minha tia, Corina Mastimed, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui e eu espero que vocês gostem dessa passagem, entendeu, eu espero que vocês gostem, que nem eu gosto de roça, sítio, natureza, gosto muito resolvi compartilhar com vocês aqui olha só como é que eles plantam pocã, maracujá dentro do pocã, eles plantaram pocã, tá vendo que é tudo enxerto, e maracujá no meio, né, olha aqui por dentro pra vocês verem como que é esse carrapicho tá aqui ó, ai, deixa eu ver como é que esse pronto maracujá, viu ai, que bom de si olha só olha só não Eu sou velha ali, pessoal.